Oi, pessoal! Hoje eu venho com uma dica para vocês, uma técnica que eu aprendi e que eu achei muito interessante. Eu tinha muita dificuldade de tirar os carocinhos da romã e com essa técnica é muito mais fácil e muito mais rápido. E eu queria compartilhar com vocês. No Brasil a gente está acostumado com aquela romã menorzinha e a gente não costuma muito consumir a romã no Brasil. Só que aqui fora o costume é tomar bastante suco dessa fruta, é consumir ela também em natura. Às vezes no mercado mesmo tem uns potinhos, elas já vêm separadinhas com uma colherzinha para você comer. Então assim, é muito interessante e é muito saborosa. Pelo menos quando eu experimentei a pequenininha no Brasil eu não gostei não, achei ela sem gosto, não curti. Mas aqui a gente gosta bastante e quando as crianças estão doentes ou quando a gente está com a garganta ruim, ela é maravilhosa. Então assim, você toma um dia à noite e no outro dia você já amanhece outra pessoa. Então eu vou ensinar para vocês como abrir. Você vai pegar a romã, vai cortar ela aqui no meio dela, assim. Aqui tem a partezinha, né, que é abertinha. E aí você vai cortar ela no meio. Abriu ela no meio, aí você vai dar uma separada assim, ó. Opa! Foi demais essa. Então, você abre ela e vai tentando separar assim. Eu fui um pouco grossa aqui e ela acabou abrindo. Mas vai dar certo do mesmo jeito. Assim que você abrir e separar ela assim um pouquinho, você vem, pega uma vasilha e com a ajuda de uma colher de pau, ou pode ser até aqueles martelos de cozinha mesmo, você vai virar a romã e você vai bater nela, ó. Reparem, ó. Reparem, ó. Olha isso. Você não desperdiça nada. Eu, quando tentava abrir e tirar um por um, voava, voava pra todo lado. Ela solta bastante líquido, né? Então, melecava tudo, ficava uma bagunça. E assim, eu achei super prático e rápido. Eu ficava um tempão tentando tirar. Você vai batendo, ó. Voa uma ou outra, mas... Se você colocar numa bacia funda assim, uma vasilha funda, já evita de voar. Ai, deu um negoçado no meu dedo. Ai, meu dedo. Caramba. Agora vamos pegar outra, ó. Pode reparar, só tem uma ou outra, mas fazer rapidinho só pra vocês poderem ver que a técnica funciona mesmo. Ó. Vou fazer com essa. Vai batendo assim na lateral. Ó. 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 Gente, essa fruta aqui, pra quem tá com a garganta ruim, é maravilhosa Você pode consumir ela de várias formas, né? Meu filho gosta de comer as frutinhas e a menorzinha, ela toma mais o suco Você pode bater no liquidificador e espremer depois, dar um jeito de espremer e tirar o caldo dele tomar Ou pode consumir assim também, a gente gosta aqui das duas formas Só a pequenininha aqui, que gosta mais de comer, tomar o suco mesmo Fiz uma baguncinha aqui básica, né? Mas faz menos bagunça, pode ter certeza, viu? Pode testar aí, que vocês vão ver que realmente funciona E quando alguém aí na casa de vocês tiver com uma dor de garganta, alguma coisa, olha Isso daqui é um santo remédio Geralmente a gente toma num dia à noite, no outro dia as crianças, todo mundo aqui tá bem melhor Você toma um dia, no outro dia já tá bem melhor a garganta, gente Funciona mesmo E ela tá bem doce essa daqui, tá bem docinha Bom, espero que vocês tenham gostado Essa foi a dica E até mais, até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto